A manhã, Chico Xavier completaria 104 anos. Mesmo quase 12 anos depois da morte do líder espírita, as lembranças de quem conviveu com ele continuam fortes. Disse o nosso irmão que dirige as nossas atividades espirituais, mas por que você não está trabalhando? Eu disse, se o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim, o que o outro está fazendo? Ter dois olhos é luxo. Foi na década de 70 que Ieda conheceu o médium. Partiu dela, que é carioca, a ideia de homenagear Chico no Rio de Janeiro com o título de cidadão fluminense. Na época não havia eventos lá na Assembleia, em final de semana, e sim só durante a semana, mas quando souberam que Chico só poderia vir no sábado, no final de semana, eles abriram essa sessão para o Chico. Ieda se tornou amiga de Chico e visitou Uberaba várias vezes. Ela lembra de como o médium conseguia emocionar as pessoas com simples atitudes. Eu ia saindo de casa, lá de Niterói, e a minha mãe me fez portadora de um grande abraço. Eu senti que ela falou aquilo do fundo do coração. E quando eu cheguei aqui em Uberaba, tive com o Chico aquela alegria, almocei com ele no sábado, almocei no domingo. Quando eu vou-me embora, ele me para no portão e diz assim, você não esqueceu de nada? Eu falei, não, não me lembro de ter esquecido de nada. Não, você esqueceu sim. Não, Chico, eu não esqueci de nada. E o abraço que a sua mãe me mandou, você não me deu. Chico Xavier completaria 104 anos de idade neste 2 de abril de 2014. E quem conviveu com o médico guarda muitas lembranças deixadas por ele. Chico Xavier viveu 92 anos e gostava de comemorar as datas de aniversário. Ele participava de festas organizadas por familiares e amigos. A festa de Chico Xavier, o seu aniversário, era mais o alimento espiritual. Ele batia mais palma para nós do que festejava a sua saúde espiritual. Ele sabia que ele estava inteiramente ligado ao plano maior que ele veio fazer para conosco, dando norte às nossas vidas. As fotos de aniversários felizes estão na parede da casa onde o médium viveu por mais de quatro décadas. Uma das fotografias mostra o momento que Chico apagava as velas do bolo. Instantes marcantes e especiais. E que na maioria das vezes eram presenciados pelo filho dele. Chico Xavier nunca iria ir atrás de homenagens. Mas os seus amigos e eu na condição de filho sempre gostavam de comemorar. Assim como ele na data do meu aniversário fazia questão de mandar fazer um bolo para cantarmos parabéns e o mesmo nós fazemos. Na semana de aniversário de Chico as visitas na casa e na livraria do médium aumentam. E para marcar a data, o grupo Espírita da Prece vai oferecer um ciclo de palestras. Outra opção para quem quer conhecer mais sobre Chico Xavier é visitar a exposição sobre a vida do médium, que está em cartaz no Shopping Uberaba. Temos aqui cerca de 90 fotografias. Temos uma foto da casinha, casa muito pobre, onde ele nasceu, na cidade de Pedro Leopoldo. É uma exposição que realmente resume. Não pode ser completa porque a vida de Chico foi plena. Nos anos de convivência com Chico Xavier e as ações de caridade do médium vão ser contados numa palestra aqui em Fortaleza. Neuza Aparecida de Assis, que conviveu anos com o médium, percorre todo o país levando mensagens de amor e de luz. Ela conversou com a repórter Thais Lopes. Ela é professora aposentada, tem uma história de vida incrível e viaja pelo país levando palavras de incentivo e relatos de solidariedade. O Bom Dia Será de hoje recebe Neuza Aparecida de Assis, que por muitos anos conviveu com Chico Xavier no grupo Espírita da Prece, onde Chico psicografou e atendeu milhares de pessoas por muitos anos. Neuza, foram mais de 30 anos de convivência, não é isso? O que você aprendeu com Chico durante todo esse tempo? Como foi a convivência de vocês? Viver com Chico Xavier é ter a face de Jesus em nosso ser a todas as horas. que todos que lerem uma página de Chico Xavier, com certeza voarão por cima das nuvens escassas que às vezes temos dentro de nós e às vezes até tumultuosas, que as aflições da terra estão contidas no nosso ser. Então, viver com Chico Xavier naquela época que ele estava na carne, para nós, foi a maior faculdade que fizemos até agora. Qual foi a mensagem que Chico deixou, não só para o grupo com quem ele trabalhava, que você está incluindo nisso, mas também para a humanidade? Para a humanidade, eu devo dizer, aquele que estudar Chico Xavier agora vai verificar que ele estava tão integral com o país dos Espíritos, que ele dizia para nós que todas as flores são flores, mas tem a sua definição pelo perfume, pela forma, todos os frutos também são semelhantes, mas não são iguais. Por exemplo, a laranja não guarda o sabor da pera, então nós devíamos individualizar somente o ser Jesus Cristo dentro de cada um. Isso para nós foi muito importante, porque ele não deixou só as mensagens andar pelo mundo, ele mostrou com a sua própria vida que é a maior mensagem para nós, o seu viver. Uma mensagem que sim, poderia passar para essas pessoas em nome de Chico Xavier? Em nome de Chico Xavier, não, em nome da nossa amizade, que eu preciso continuar mostrando para todos que eu sou um pequeno ser, conheço a minha necessidade, mas também reconheci a grandiosidade do homem Chico Xavier. E dizer também que a nossa gratidão para esse ser, que nasceu em Pedro e Leopoldo, com a sua veia já injetada com o Evangelho de Jesus, espalhou por todo o território brasileiro e além. Então ele nos ensinou que nós precisamos verificar o tamanho da cruz que Jesus usou, mas também respeitando a cruz que ele nos ajuda através das suas mensagens. E a maior mensagem de Chico Xavier é o seu próprio viver entre nós. A palestra de Neuza Aparecida de Assis vai ser amanhã, no Grupo Espírita Paulo e Estevam, às oito da noite. O tema é Caridade nas mãos de Chico Xavier. O JEP fica na rua Luísa de Miranda Coelho, número 743, na Água Fria. A entrada é de graça. Será aberta hoje a programação em comemoração aos 30 anos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Uberaba. Entre as atividades desta segunda-feira está a palestra com o jornalista Saulo Gomes, organizador do livro As Mães de Chico Xavier, que fala mais sobre o médium. E é ele que nós estamos recebendo aqui no estúdio do MGTV. Boa tarde, que alegria ter o senhor conosco aqui no MGTV. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu fico muito agradecido a vocês, aos companheiros da emissora, e ao César em especial, porque eu conheci esse jovem rapidamente quando aqui estivemos em 2009, acompanhando as filmagens, né, César? O final das filmagens com o Daniel Filho e todo o seu grupo de trabalho, né? De Chico Xavier, o filme. E agora, no ar, agradeço ao César, porque vivemos rapidamente essa emoção e esse momento, né? É verdade. E pela cobertura para um evento dessa importância, eu sou muito agradecido a vocês. É um prazer tê-lo com a gente. Para nós falarmos, então, dessas cartas, como que foi o trabalho de reunir todo esse material que é carregado de sentimento, de emoção, uma vez que são mães envolvidas com perdas importantes para elas? Olha, um trabalho, como é natural, todo ele cercado sempre de muita emoção. Até porque eu tenho no meu arquivo, e brevemente, quando se inaugurar aqui o Memorial Chico Xavier, esse material estará sendo naturalmente aqui exibido, né? Algumas dessas cenas, eu estava presente, nem sempre com a oportunidade de gravar, porque eram sempre momentos, né, companheiro, assim, surpreendentes. Havia toda uma plateia, várias pessoas presentes, de repente o Chico concentrado, psicografando, e via a grande emoção e revelação quando ele lia o nome de alguma dessas pessoas, desses jovens que, de forma trágica, haviam morrido. Mas, dentre outras, em 1979, estava presente uma dessas mães. E eu estava acompanhando ela nos estúdios, nos estúdios, desculpa, nas dependências do centro. E, de repente, o Chico termina a psicografia e diz assim, lê o nome Paulinho. Ali estava a mãe e o pai de Paulinho. Então, isso é um flagrante fantástico. Todas essas mães que geraram essas cartas, que, em consequência, transformaram-se no grande tema do filme Mãe de Chico Xavier, sobre o filme, fui convidado a escrever sobre os bastidores o que nós fizemos, né? E sobre a presença delas, dessas e de outras, quase todas eu tive a felicidade de ver o momento de emoção e quantas e quantas vezes vi, após aquele momento, Chico se abraçar com essas mães, misturando as suas lágrimas com elas. O senhor viveu os dois momentos da história. Porque o momento real, quando essa carta foi psicografada, muitos anos atrás, e depois, muitos anos depois, a filmagem daquele momento. Como que foi reviver a mesma história de duas vezes? Realmente, é uma emoção que se renova. E, além disso, ainda fizemos um pouco mais. Todas essas sete mães que estão no livro As Mães de Chico Xavier, retratada no filme Apenas Três. Nós visitamos cada uma delas, depois desse momento de emoção, e fomos à casa de cada uma, isso está documentado no nosso arquivo, fomos à casa de cada uma buscar o seu depoimento e cada uma narrar a sua emoção. Curioso que você observa em cada uma das casas, é que aquela carta psicografada está num local especial daquela casa, com fotos daquele menino, daquele moço, daquele filho que morreu, e com o agradecimento desses pais, em especial desta mãe. Então, nós vimos a cena que Uberaba nas dependências da Comunhão Espírita Cristã, depois da Casa da Prece, que foram os dois períodos de Chico, de 75 a 78 depois. E vimos também a emoção, fomos buscar e gravar a emoção na residência de cada uma. Quando outros familiares em São Paulo, no interior de Minas, é o caso de uma senhora chamada Sera Diniz, Pedro Leopoldo, que recebeu, inclusive, essa mensagem de um filho com poucos anos morto de forma trágica. Quando nós fomos à casa de cada uma delas, nós pudemos documentar para o nosso trabalho e transformar isso em texto que está hoje no livro. Então, são realmente momentos de muita emoção, mas o principal é aquele que eu diria hoje quase que inenarrável, de viver o momento ali naquela madrugada. Prazer em revê-lo e tê-lo com a gente aqui no MGTV. Obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima. Muito feliz, muito agradecido. E logo mais às sete e meia da noite. Essas e outras histórias com muito mais detalhes, estarei contando lá no Centro Maria de Nazaré, que como muita gente na cidade sabe, foi inspirado por Chico Xavier. Tá certo. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.